A gente está aqui em Serafina Correia para conhecer a nova sede da APAI que foi construída graças à comunidade e ao Trilegal. Vem comigo, bora conhecer! O que vai fazer seu sonho se realizar? É só você Serafina Correia realmente é uma comunidade que se une, solidária, em favor das diversas causas. Que trabalho lindo que tu desenvolveu aqui, que garra para ter desenvolvido isso, que coragem. Dentro disso tudo eu quero te perguntar, o que é que tu está sentindo agora? Além de muita felicidade, satisfação e um sentimento de dever cumprido porque apesar de todas as dificuldades, tudo valeu a pena. Eu fico muito feliz por poder contribuir de alguma maneira e fazer nem que seja um pouquinho, mas com muito amor. E os nossos usuários, os nossos alunos merecem. E se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Gente, te agradeço por essa força que tu teve de passar por uma doença e realizar tudo isso que a gente está vendo hoje. Não foi sozinha, né? Tivemos a ajuda de muita gente. Mas enfim, tem sempre que ter alguém no comando, né? Eu e a diretora, a loiva, começamos e assim terminamos também. É mais uma obra que vem para dar qualidade de vida aos nossos usuários. Então a Pai de Seraphina Corrêa, juntamente com a comunidade, isso que chamou atenção hoje aqui, a comunidade presente, ajudando, colaborando para chegar nessa obra maravilhosa aqui que vai dar a qualidade de vida que os nossos usuários necessitam. Além do sol, além do mar, bem além do tempo, sei que há um lugar. Esse é mais um projeto que você nos acha que vai realizar. Eu acho que muito obrigada. 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 Obrigada.